Olá, pessoas cheirosas! Estou de volta! Olá, pessoas cheirosas! Estava com saudade de vocês. Estou de volta à terra Brasilis. Estava com saudade de tudo de bom que tem esse país. Então, você que me segue nas redes sociais sabe que eu andei viajando. Fui para o Velho Mundo. Sim, dessa vez não fui só para Nova York. Estive também na Finlândia e na Rússia. E na Rússia eu fiz banheirão. Isso mesmo, pessoal. Eu fiz banheirão na Rússia. Sem saber, eu acabei caindo no mundo da prostituição. Já pensou eu, todo moreninho tropical, fazendo sucesso nas terras geladas de Putin? Mas vamos lá. Vamos começar a contar como foram as minhas pequenas férias. Primeiro eu saí daqui, né? Fiquei um pouquinho em Nova York, porque ninguém de ferro. Aí depois fui para a Finlândia. Finlândia, achei legal. Helsinki é ok, não sei o que lá. Tive uma experiência muito interessante, que eu entrei num restaurante sem entender nada, apesar da maior parte dos finlandeses falarem inglês, e pedi lá um prato típico. Aí comi, veio umas almôndigas lá, muito gostosas, tudo. Só que eu reparei que estavam assim, eram endocicadas, adocicadas, o gosto da carne e coisa e tal. Mas, mesmo assim, comi tudo. Aí depois, quando a garçonete ou garsona, sei lá o que, garçonete, é, veio lá e eu pedi a conta com a gente e tal, eu perguntei do que elas eram feitas. E aí eu descobri que eram feitas de carne de rena. Isso mesmo, pessoas cheirosas. Sem saber, eu comi carne de rena. Eu me via mastigando o Rudolph, do Papai Noel. Aí eu imaginei, nossa, ano que vem as criancinhas não vão ter Natal, porque eu acabei com a rena líder do trenó do Papai Noel. Aí eu pedi mais. Então, mas vamos lá. Depois de ficar assim um tempinho em Helsinki, eu falei assim, ah, quer saber? É pertinho mesmo, vamos pegar o trem aqui e vamos pra Rússia. Fomos pra Rússia, coisa e tal, dá mais ou menos de Helsinki até São Petersburgo. Dá mais ou menos umas três horas e meia, quatro horas de trem. Aquele bando de soldado lá, aquele bando de militar, carimbando os passaportes, olhando pra vocês com aquelas cara de cu deles, né? Mas tudo bem, uma experiência nova. Cheguei lá, cidade muito bonita, vale a pena, cheia de igrejinhas como essa que tá aqui, certo? Cheio de monumentos. É uma cidade que vale a pena conhecer. Mas então, um dia lá, naquele frio do cão, tinha saído com os amigos, coisa e tal, e falei, ah, agora vou pra casa, tudo bem. Peguei o metrô e me deu, a natureza chamou, né? Me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu fui no banheiro, o banheiro até legal, limpinho e tudo, pra uma estação de metrô, mas tudo bem, né? Tô lá fazendo o que a natureza mandou, apenas o número um, porque o número dois só faço em casa, no recesso do meu lar. Tudo bem. Aí entra um russão lá, tudo assim, eu falei, bosta, lá vem, coisa e tal. Aí ele também tava fazendo o número um dele lá, tudo. Aí ele fala alguma coisa, eu falei, claro, não entendi merda nenhuma. Mas como você tá na casa dos outros, né? eu tentei ser educado, tem um sorrisinho meio amarelo, coisa e tal. Aí ele pega e muda lá de coxinho lá, tudo. Sabe aqueles coxos pendurados, onde a gente faz xixi? Que lá eu achei engraçado, aqui no Brasil e nos Estados Unidos tem uma separaçãozinha. Lá não, sabe? Aquele bando de coxo lá, tudo assim, você fica vendo as piroquinhas do povo lá. Mas enfim, é só no olhar. Aí tudo bem, né? O cara vem, se aproxima, tudo assim, continua fazendo xixi e falando umas coisas lá. E eu, assim, não entendi nada, apenas falei inglês. I'm sorry, I don't speak Russian. Ai, tudo bem, né? Desculpa, eu não falo russo, coisa e tal. E mesmo assim ele falava, dava aquele sorrisinho amarelo, não sei o que lá, mas tudo bem. Aí ele veio pro urinó, perto do meu. Eu fiz... Eita porra! Aí eu pensei, essa coisa tá ficando esquisita, tudo isso lá. Aí fechei a cara um pouquinho, tudo bem. Ele continuou lá, falando umas coisas lá, tudo sei o que lá, blá 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 blá. Aí eu vejo que ele é a única coisa que ele acha que sabia falar em inglês era beautiful. Aí ele apontou assim pra mim e falou beautiful. Eu olhei e pensei comigo aí, falou alguma coisa que eu não saiba, né? Mas enfim. Aí eu dei uma risadinha assim, meio sem graça e falei, é a única palavra que eu sei em russo. Sparciba! Que quer dizer obrigado. Aí não é que ele vira pra mim e aponta a porcaria. Aí eu falei assim, anta porra! A barata ficou uma coisa esquisita. Aí ele baixou o desespero, subiu meu zíper rapidinho, né? Quase que peguei o meu tranquinho lá, mas tudo bem. Aí falei em inglês, I'm gonna call the police. Obviamente ele entendeu que eu ia chamar a polícia, né? Porque a palavra polícia é conhecida em todo lugar. E ele viu que eu não gostei. Aí ele blá 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 blá, ficou todo nervoso, não sei o que lá. E não é que aí ele pega e joga no chão isto aqui. Não sei se tá lembrando pra ver. Cinco euros, pessoal. Cinco euros pra calar a minha boquinha. Aí eu falei assim, gente, eu não vou perder. Agora eu vou pegar, né? Ainda mais que ele saiu todo feito doido lá. Peguei o dinheiro, né? Ou seja, foi uma forma de prostituiçãozinha, né? Só que eu olhei pro trequinho do cara, ele me deu cinco euros. Eu me senti assim um vaneção. Ele passou tão ruim, ele passou tão ruim. Enquanto você cobra o programa, eu falei assim, eu vou aprofitar em reais. Agora imagina só, ganhei cinco euros só por olhar e falar que ia chamar a polícia. Imagina a polícia, a polícia é ótima. Imagina se eu faço o serviço todo completo. Eu ia enriquecer, né? Porque imagina só, o moreninho assim, gostosinho assim, toda cor tropical, chegando em terras frias e gélidas de Putin. Eu ia enriquecer. Voltava pra cá, assim, que nem esses jogadores que vão pra lá. Enriquece, sabe lá Deus como. Porque não joga uma merda de nenhuma. Mas enfim. Aí, né? Eu falei assim, é um negócio aqui é bom. Cinco euros já. Falei o quê? Uma delícia. Foi ótimo. Mas é pra vocês verem, né, pessoal? Como que a gente muitas vezes entra em encrenca sem saber o porquê. Não falando nada, não falando merda nenhum em russo. Não sei se participa, que quer dizer obrigado, tô repetindo. Eu entrei nessa tudo. Ainda bem que eu falei por isso, o cara assustou e acho que com medinho jogou lá cinco dólares, né? Acho que ele falou assim, cinco dólares não, cinco euros. Acho que ele falou assim, aí não gostou do tamanho. Ah, mas quer saber de uma coisa? Eu achei engraçado. Só de olhar pro treco lá do cara eu ganhei cinco euros, certo? Foi sem querer, não provoquei nada. Vou guardar essa notinha aqui como minha notinha da sorte, certo? Vai sempre estar comigo. E foi divertido, foi divertido. Ah, mas quer saber? A gente se sente bem. Faz bem com o ECO, certo? O cara, certo? Não sei se era necessidade, não sei se realmente me achou beautiful. Ou então foi só, sei lá, frescura do cara. Aliás, nessa viagem também aconteceu coisas interessantes. Tava eu lá em Nova York, numa lojinha de 1,99, porque eu vi que os caras lá em Nova York também estão seguindo a nova tendência de apintar algumas unhas, certo? Das mãos, assim, com geralmente uma cor diferente. Essa daqui minha é azul, como vocês estão vendo aqui, meu dedo é torto. As outras são verdes. Aí eu entrei lá na lojinha de 1,99 e comprei um esmalte de uma cor que eu nem sei que cor é essa, é um verde. Vou dar uma de blogueirinha aqui, certo? Como elas fazem assim. E achei legal tudo. Mas então, tô lá na fila pra pagar também. Não é que uma moça fica olhando pra mim e tudo? Aí a primeira coisa que a gente faz é dar aquela olhada assim e falar assim, ixi, o zíper tá aberto. Mas eu vi que não, tudo. Aí depois você fala assim, nariz tá sujo. Aí você vê que não tá, coisa e tal. E de vez em quando ela tava na minha frente, ela virava, olhava e encarava mesmo tudo. Eu falei assim, gente. Aí chegou a vez dela de ser atendida, tudo, chamar o próximo. Antes de essa mulher me dar uma encarada tão grande, que eu falei assim, pô, sabe? Destruindo o coração do hemisfério norte. E eu acho que eu tenho que sair aqui do Brasil, dessa terra tropical e esse calor do cu, pra ir pra lugares mais frios, certo? Porque lá eu tô chamando a atenção. O que eu posso fazer é o charme latino. Ah, mas é, foi divertido, sabe? Não posso reclamar, o povo olhando. Todo mundo gosta de chamar atenção, ainda mais se ganha dinheiro, melhor ainda. Foi uma prostituição visual. A minha beleza faz dinheiro. Aguenta essa, zinemigas. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de 2017, em que eu contei que eu, Cláudio Sócrates, me prostituí visualmente em terras russas. E logo virão mais vídeos. Quero gravar um vídeo por semana, como vinha fazendo. Mande ideias. Se você quiser que eu conte alguma coisa, fale alguma coisa, conte uma história que aconteceu comigo, ou pergunte qualquer coisa, pode mandar. Opa! Manda aí suas dúvidas, suas perguntas, dedica-se para novos vídeos. E se inscreva no canal, comente com os amigos, compartilhe, deixe o seu joinha aqui. Isso me ajuda bastante, me ajuda a crescer e trazer coisas melhores para vocês. Ok, pessoal? Beijo na alma. Bom ano para todos nós. Vai ser um 2017 de muita glória, muito brilho. E este é o Mundo Sox. Tchau, tchau. Esparciba! Vai dar certo. Vai dar certo. E agora imagina só. Ops, ops.